Muito inclinado! E aqui? Será que é muito inclinado também? Que Deus nos proteja! Muito solto! Nossa deus! Vamos tentar fazer por aqui! Segunda vez nessa trilha! É a primeira vez que eu vim, eu gostei muito! Tava doido pra voltar! Nossa! Nossa! Nossa, de primeira! Credo! Parece que eu reconhecia a trilha! Essa aqui da esquerda é o maior perigo! É um penhasco doido! Deus me Deus! Parece que eu sou uma caixa de marimona! Espero que não seja! Ai! Nossa! Esse matinho vai chutar pra caramba! Me arrependi de vim pra cá! Jesus! Eita! Será que dá pra dropar aqui? Pira doido! Joga a corda! É! 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 Aqui, eu me desci da... O que é isso? É! 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 Tá calçando isso aqui! Tem muito tempo que eu não venho aqui! Nossa! Não tinha visão nenhuma! Vim na sorte Caraca que legal Baita trilho Aqui já entra no esvaletão das motos Eu não sei por onde ir não